Se o tesouro procuras, que tenha brilho e esplendor, que traga fama e fortuna, segurança, paz e calor. Não mais o deixes destruir os teus sonhos, o seu encanto só engana e ser luz. Ao final o seu brilho é passageiro, tua amor, tua paz e luz. Se meu convite acertar, eu quero te apresentar. Riqueza maior, tesouro melhor, é meu amigo Jesus. Muitas riquezas, meu Jesus me conceder, mais esperança, alegria e prazer. Tenho fé, tenho tudo o que preciso, se amor para vencer. Se meu convite acertar, eu quero te apresentar. Riqueza maior, tesouro melhor, é meu amigo Jesus. Com amor eu tentei encontrar A felicidade então procurei Quem ganhou ouro não pode me dar O que só em Jesus encontrei Se eu convite a aceitar Eu quero te apresentar O que quiser maior Eu sou o melhor Um monte de amor e de louco Não há no mundo mais valor Teu brilho, do meu Salvador Resolva a paz que vida me traz É meu amigo Jesus Eu sou o tesouro procurar Que nem a mim respondor Busca Jesus Busca Jesus Busca Jesus Morro Busca Jesus Legenda Adriana Zanotto